Uma dica especial para você que adora peixes e frutos do mar é o Rubinho Bar e Restaurante. Aqui os pratos são deliciosos e a casa funciona no almoço e também no jantar. Rubinho, aqui tem vários pratos deliciosos, mas nós vamos falar de um especial hoje. Qual é ele? Hoje vamos falar do linguado à francesa, que é um prato maravilhoso, serve 4 pessoas por R$ 79. Bom, e essa promoção é pra você, hein, que está assistindo o programa Dicas Mulher. Experimente também o famoso bacalhau do Rubinho e toda terça e quarta-feira você pode saborear uma deliciosa sardinha portuguesa na brasa por apenas R$ 49. O Rubinho tem um amplo espaço com playground para você fazer seus aniversários e confraternizações. Apreciadores de peixes e frutos do mar, anotem essa dica. Rubinho, bar e restaurante. Vem pra cá!